Olá, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Espero muitíssimo que sim. E hoje, gente, o vídeo aí tá super legal, hein? Sobre faculdade Unicesumar. Então, gente, eu vim aqui falar com vocês, né, um pouco sobre a minha experiência no Unicesumar. A minha opinião vai ser como uma estudante, tá, gente? Que se você aí do outro lado tem intenção de entrar no Unicesumar, tem intenção de fazer essa faculdade, está aí na internet à procura de opiniões, esse é o vídeo certo. Então, gente, primeira coisa. Quando eu entrei na faculdade Unicesumar, eu não fui por indicação de ninguém, eu não pesquisei se ela era boa, se ela era ruim, eu simplesmente conversando com uma amiga em comum que tinha o mesmo interesse de fazer a mesma faculdade que eu, ela me falou que tinha conseguido um preço bom nessa faculdade, e eu logo deixei ela doida e falando que era pra dar meu nome, que eu queria ir também. E ela conseguiu, gente, conseguiu fazer o mesmo preço pra mim e a gente entrou juntas, né? Então, assim, eu super gostei. Então, eu vou falar pra vocês, gente, minha opinião de como que foi entrar na Unicesumar. Gente, de início, eu acho uma faculdade, assim, muito boa, muito séria com as coisas, e eu vou falar pra vocês um dos pontos positivos. Um dos pontos positivos da Unicesumar é que você ganha um livro. Gente, acreditem se quiser, tá? Tem faculdades que você não ganha, tem faculdades que você tem que imprimir o livro, ou se você não quiser imprimir, você tem ele em PDF, né? Você pode ler pelo telefone, pelo computador. Eu, Tainá, não me adapto a ler no telefone, a ler no computador, eu não consigo. Eu tenho que ter o livro em mãos, assim, pra mim, marcar, pegar, marcar texto, marcar as partes que eu acho mais interessantes e tudo. Então, pra mim, isso foi um ponto muito positivo, eles darem o livro. E, assim, gente, outro ponto positivo da Unicesumar é que funciona da seguinte maneira. Quando eu entrei, eu entrei num ano de pandemia. A gente não fazia prova presencial no polo. E como que funcionava, gente? Então, a Unicesumar é AD, né? Pra quem não sabe. Como que funcionava, então, a Unicesumar? As matérias, a gente dá um exemplo aqui com esse livro que eu tô. Metodologia de Ensino de Ciências. Como que funcionava? Eles liberavam essa matéria pra você. Você tinha, mais ou menos, um mês, um mês e um pouquinho pra fazer ela. E eles liberavam quatro atividades. Era a atividade 1, atividade 2, atividade 3 e o mapa. Como que funcionava? Atividade 1, você tinha que mandar pra eles um texto. Do que eles pediam lá. Tipo, eles pediam um texto com o tema tal, tal, tal. Sobre a matéria. Aí você mandava pra eles esse texto. A atividade 2 eram perguntas de 1 a 10. Era tipo um questionário. Você respondia essas perguntas de 1 a 10 e enviava pra eles. A atividade 3 também era igual à atividade 2, perguntas de 1 a 10. Sobre a matéria, você respondia e enviava. A atividade mapa, que é a atividade 4, era tipo prática. Muitas das vezes, eu vou dar um exemplo pra vocês do que eu já mandei, muitas das vezes. Já mandei sobre vulcão, eu já fiz jogos. Pra quem não sabe, eu faço faculdade de pedagogia, tá? Então, por isso que tem essas atividades aí de vulcão, de jogos e tal. Então, eram atividades práticas mesmo. Aí você tinha que gravar você fazendo. Tinha que, às vezes, mandar foto. É a matéria que eu mais gostava, gente. É o mapa e é o que valia mais ponto. Normalmente, as meninas temiam esse mapa aí. E era o que eu mais gostava. Pra mim, a que eu menos gostava era a atividade 1, porque você tinha que mandar um texto, gente. Eu ficava, assim, dias criando esse texto, dias. Pra mim, a minha dificuldade maior era a atividade 1. Então, gente, eu não tive muita dificuldade com essas atividades da Unicisa do Mar. Porque, assim, pra mim eram bem tranquilas as 4 atividades só. E a nota era dividida entre as 4. Como eu entrei em pandemia, a gente não fazia a prova presencial. Então, a nota da prova era dividida nessas 4 matérias. Aí que eu achei mais tranquila ainda a atividade. Então, gente, aí depois, né? Depois da pandemia, graças a Deus, a gente venceu essa pandemia. Voltaram as provas presenciais. Aí deu aquele susto, deu aquele vaque, aquele medo. Já há 2 anos fazendo a faculdade sem prova. Aí, do nada, você pega uma prova. Gente, eu lembro que as meninas fizeram até uma baixa assinada pra não ter prova. Pra você ter noção. Mas, gente, assim, não deu certo. Tinha que ter prova. Aí, como que foi a minha primeira vez fazendo a prova no Polo? Gente, pra quem não sabe, tem 3 anos já, tá? Porque eu tô na Unicisa do Mar. Esse ano é meu último ano. Formo no meio do ano. Faltei 6, 7 meses pra me formar. Então, vamos lá. Como que foi a minha primeira prova? Gente, cheguei lá passando até mal. No dia de fazer a prova. E, assim, com o coração disparado e tudo. Quando eu sentei pra fazer a prova, gente, que tranquilo. Sério. Achei super tranquilo. Por que que eu achei tranquilo, gente? Era igual atividade 2 e 3. Eram perguntas de 1 a 10 e é múltipla escolha. Então, se você estudou a matéria, se você assistiu as aulas, você ia conseguir tirar de letra. Então, também, eu, Tainá, estudante, super me adaptei a fazer a prova lá no Polo. Não tive problema nenhum com isso, gente. Gente, sobre as aulas. Vou falar pra vocês um pouco sobre as aulas. A gente tem aulas conceituais. Vai passar um avião, gente. Pera aí. A gente tem aulas conceituais, que já são aulas gravadas, que os professores deixam pra gente ir lá. Normalmente, como que funciona? O livro, ele tem 5 capítulos. O que os professores fazem? Eles fazem 5 aulas conceituais e deixam lá. Cada aula é referente a um capítulo do livro. Quando a matéria é mais complicadinha, aí os professores fazem o quê? 10 aulas conceituais. A cada duas aulas é referente ao primeiro capítulo do livro. Super tranquilo também. Não tive problema nenhum com isso. Como funcionam as aulas ao vivo? As aulas ao vivo, minha, gente, normalmente, é quinta-feira. Quando eu entrei, no primeiro ano, ela era às 7h, 7h30, por aí. No meu segundo ano, às 8h. E o terceiro, às 8h também. A aula ao vivo é o seguinte. Eles liberam um link pra você entrar. Você entra nesse link, é pelo YouTube mesmo. E você pode mandar chat pro professor. Porque tem um professor lá explicando a matéria, mas tem vários outros professores só respondendo os chats. Então, se você tá com dúvida na matéria, você manda na aula ao vivo, que eles te respondem lá na hora. Então, é muito bom também. Aí, vamos supor que eu estou com uma dúvida e não vou participar da aula ao vivo. Tem uma parte no aplicativo da Universidade do Mar que você consegue falar com o mediador. O mediador, no caso, seria o seu professor ali que tá tomando conta daquela matéria e tudo. Então, se você teve alguma dúvida, você pode falar com esse mediador que eles respondem você. Respondem na hora. Não respondem na hora. Isso é um ponto negativo. Aqui a gente vai falar a verdade, tá? Não tô sendo paga pra fazer vídeo pra onde vocês o marram, não. E mesmo se tivesse pra mentir, eu não fazeria. E assim, então, como que funciona? Você mandou uma mensagem pro mediador, não te respondem na hora. Normalmente, gente, demora de um a dois dias. Eu nunca passei de dois dias sem eles me responderem, tá? Se tiver outros alunos aí que passaram, eu não sei. Gente, mas eu, Tainá, nunca passei. Então, eu acho assim super tranquilo. Você só não pode deixar pra fazer atividade em cima da hora. Tipo, minha atividade é pra entregar hoje. Eu tô fazendo ela hoje e vou mandar pro mediador. Impossível, né, gente? Ninguém funciona assim. Acho que ninguém pode funcionar assim. Você tem que sempre adiantar as coisas. Até porque, gente, é uma faculdade online. Então, se você acontece um imprevisto com você na data de você entregar a sua atividade e você não entregar, você não tem como mandar de novo. Algumas pessoas podem achar isso ruim, mas eu acho, eu acho tranquilo. Acho que é uma responsabilidade. Nós somos adultos, nós estamos na faculdade, nós não estamos na escola, mas... Então, eles te deram um prazo ali pra você entregar a atividade até o dia 10. Você vai entregar no dia 10, gente? Eu, particularmente, nunca fiz isso. Eu sempre procuro entregar até o dia 5. Porque se acontecer algum imprevisto, a minha atividade tá entregue. Eu sempre procurei dessa maneira. Se a minha internet cair no dia, minha atividade tá entregue. Ah, se choveu, acabou a luz no dia 10, minha atividade tá entregue. Então, eu sempre procurei entregar as atividades antes do prazo. Não gosto de entregar de última hora, não. Então, gente, é isso. Deixa eu ver se eu deixei de falar mais alguma coisa. Ah, tá, o aplicativo. A Unicismo Marte é um aplicativo de estudo. Você entra nele. É super fácil de mexer, gente. Achei super tranquilo. É um aplicativo, assim, que você pode baixar e deixar no teu telefone. Ou você entra direto no Google. E por esse aplicativo, você já consegue baixar o seu boleto. Então, assim, gente. Faculdade super boa. Agora, né, falei todos os pontos positivos. Eu indico, tá, gente? Eu indico a Unicismo Marte. Eu acho que é uma faculdade boa. Só que ninguém ia ter feito. E agora eu vou falar os pontos negativos que eu achei. Primeiro ponto negativo, gente. Eu consegui um estágio remunerado. E eu precisava que a faculdade assinasse esse estágio. Quando eu mandei o contrato, eu mandei o contrato em janeiro. E eu precisava de começar dia 15 de fevereiro. E eles não assinavam, gente, o contrato assim. Mandei no finalzinho de janeiro, tá? No finalzinho mesmo. Mas eles não assinavam o contrato assim. Tipo, 15 dias. Eles demoram pra assinar o contrato. Então, eu estava perdendo o meu estágio remunerado. Porque eles não assinaram. Então, eu dei uma louca. Eu dei de louca. Minha família também deu de louca. Ligaram, xingaram. E eles não resolveram nada. Até que a minha irmã resolveu conversar com o diretor mesmo. De lá, conseguiu o número dele. Falou com ele. Que eu tinha saído do serviço. E realmente, gente, eu saí do serviço de 10 anos que eu trabalhava. Pra fazer a faculdade. Pra fazer o estágio, na verdade. Então, gente. Depois de muito quebra-pau. Meu marido queria ir em Maringá. Porque a sede da Odecesa do Mão Oficial é em Maringá. E eu falei, não, a gente não vai e tal. Aquele sufoco, gente. Com muito sufoco. Com muita briga. Foi com muita briga, tá, gente? Eles conseguiram assinar o meu contrato. Mas não foi fácil. E eu tenho um grupo da faculdade de pedagogia que é a que eu faço aqui. Tem pessoas do Brasil todo. E tem meninas que perderam, gente. Sério. Perderam o estágio. Porque eles não assinaram. Eles pedem um prazo, né, gente? Pra assinar. Só que quando a gente arruma, gente. Um estágio remunerado. A empresa quer você, ó. Pra ontem. Então, gente, isso é um ponto negativo que eu vou falar com vocês. Por quê? Por mais que não aconteceu comigo, eu tive contato com pessoas que aconteceram com elas. Que elas perderam o estágio por conta disso. E outro ponto negativo. Eu entrei pra fazer, né, esse estágio em fevereiro. Eu fiquei até agosto. E, gente, na minha faculdade lá, a pedagogia, minha matéria, Eu tenho que fazer cinco estágios. E o que que acontece? Eu achei que eu, eu tava estejando em uma creche. Que o meu estágio da creche ia poder valer, né, pros meus estágios. E não, gente. Não valeu. Então, eu tinha que fazer, mesmo eu fazendo o estágio remunerado, eu tinha que fazer o estágio obrigatório. Consegue entender? Deixa eu tentar explicar pra vocês. Eu estava estagiando numa escola, dentro de sala, bonitinho e tal, acompanhando tudo. Estagiava na direção também. Ok. Só que, como eu estava recebendo, não valia pra eles. Eu tinha que fazer o obrigatório. Eu tinha, tipo, que sair do estágio que eu tava fazendo remunerado e entrar num de graça pra valer pra eles. Gente, foi dessa maneira que eu fiz. Aí, eu tive que fazer o estágio remunerado. Pedir folga no estágio remunerado. Pra poder ir pra outra escola. Ou fazer mesmo, né. Eu fiz mesmo na escola que eu fazia. Que eu estagiava remunerado. E fazer o meu estágio. Não pago. Então, essas horas que eu fiquei lá, eu tive que pagar elas depois. Mesmo estando lá. Tipo, se eu ficasse de tarde lá, eram quatro horas por dia. Essas quatro horas, eu ficava devendo pro estágio que eu tava recebendo, entendeu? Então, assim, eu achei muito ruim essa parte. Porque poderia valer, né. Mesmo que eu estava recebendo, eu estava estagiando. Então, assim, não concordei muito com isso. Mas o meu estágio 1, 2 e 3, eu poderia fazer na creche mesmo. Onde que eu estava. Fazendo remunerado. Porém, tipo, pedia folga. Fazia o obrigatório. Depois pagava as horas. Assim, achei um pouco ruim isso, né. Aí, o que eu pensei, gente. Normalmente, o estágio, ele é uma semana. Quatro horas por dia. Porque você faz perguntas também. Você faz atividades também pra contar. Então, eu não precisaria de ter saído do meu emprego, que eu tinha de 10 anos, pra pegar esse estágio remunerado. Por quê? Porque não ia valer na faculdade. Eu poderia ter continuado no meu serviço e pegado essa semana de folga que eu já pegava no estágio remunerado. E fazer o meu estágio. Então, assim, foi um ponto muito negativo. Me arrependo de ter saído do meu serviço de 10 anos. Não, me arrependo, gente. Eu fiquei lá no estágio remunerado e eu me achei. Porque era o que eu queria mesmo. É o que eu estou correndo atrás. É a faculdade que eu queria. Então, eu amei estagiar na creche. Mas eu acho que eles poderiam ter contado, sim, esse estágio remunerado aí. Como obrigatório, né, gente. Eu estou recebendo, mas eu estou fazendo estágio. Aí, hoje, eu estou no meu estágio. Eu vou entrar pro quinto estágio. O estágio quatro foi em escola mesmo. Aí, eu consegui folga. Eu fui pra escola. Gostei também. E o meu quinto, que eu vou entrar agora também, é em escola. Então, esses foram os pontos negativos, gente, da Uniceus do Mar aí. E os pontos positivos. Aí, você tem que pôr na balança o que vai ser melhor pra você e o que não. Porque, assim, gente, eu tenho contato com pessoas que, na minha escola, que fazem faculdade. Uma outra faculdade. E, assim, eu não trocaria o Uniceus do Mar por nada. É prova de pergunta. Aí, você tem que responder. É, tipo, como que eu posso falar com vocês? Não tem livro. Então, assim, eu não me adaptaria. Não me adaptaria desse jeito nunca. Então, assim, eu surpreendi com o Uniceus do Mar por isso. Então, aí, se você tiver interesse em entrar na faculdade, Uniceus do Mar, gente, sério, eu, Tainá, indico. Podem entrar que vocês vão gostar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho